Fala galera, tudo bem? Eu sou Roberto Tavares, estou aqui na cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo. Olha quantos destinos nós temos a partir dessa cidade aqui, né? Campo Grande, Brasília, né? Neste sentido a capital paulista aí, São Paulo. Também nós temos lá cidades paulistas de Maria, Balboa, aqui. E até o Graal aqui, né? Da cidade de Ourinhos. Olha lá os ônibus que faz a conexão com várias cidades da empresa da Viação Garcia. Isso aí, até mais.